Toda vez que eu viajava por esse chão brasileiro Sempre ouvia falar de um bandido cachaceiro Ex-presidente corrupto, comunista quadrilheiro Se juntava as empreiteiras pra roubar nosso dinheiro Foi fazer obras em Cuba, Argentina e outras mais Enquanto aqui no Brasil afundou as etatais Saque ou BNDES, Correios e Eletrobras Sem falar no mensalão e no rombo da Petrobras No caminho percorrido com absurdos deparei Mas nenhum falou mais fundo do que esse que escutei Por se tratar de crianças, confesso, me garotei Pois queriam implantar nas escolas que tiguei Mexer com a inocência do futuro da nação Pra mim isso é indecência, isso é coisa de cão Tô falando do PT, esse partido sem noção Quem apoia essa tranqueira deve gostar de ladrão Lá pra banda do nordeste foi pior a sacanagem Pra desviar o velho Chico foi a maior ladruagem Superfaturaram a obra e não fizeram a metade Sobrou para o nordestino água suja no balde Mas em 2018 veio a nossa salvação Com tal Jair Bolsonaro com fama de capitão Pois ministro competente secou a corrupção E as águas do velho Chico foram molhando o sertão Reforma na Previdência, auxílio na pandemia Casa verde e amarela, pavimento ou rodovias Entregou títulos de terra, turbinou bolsa a família Deu respeito aposentado, pensão pra microcefalia Bolsonaro é um mito escolhido pelo povo Toda a geração de bem tá querendo ele de novo Pela nossa liberdade pra ir contra os imorais Bolsonaro releio e o PT nunca mais Um forte abraço Valeu, valeu, valeu